De todos os recortes desse isolamento, um lugar bateu mais forte. O bairro onde sempre ensaiavamos. A Lapa. Saia do gato, maracajá, Malemolência na Lapa. Samba, funk, dub, ska, Malemolência na Lapa. No meio frio do bagaiola, arco-íris, sei lá. Saboriam as marcas da moda, do novo conceito. São os novos homens de peito, que circundam no voo solo dos bólidos. Que circundam, bem circundam. Que circundam, bem circundam. Motelzinho na Mendesá. É num ruio de feira, sem ira nem beira, numa quinta-feira, no mês de verão. É num ruio de feira, sem ira nem beira, numa quinta-feira, sem ira nem beira. É num ruio de feira, sem ira nem beira. Malemolência na Lapa... Malemolência na Lapa... Obrigado, hein? Gente, obrigado. Sempre que falo comemos. É, amor. Isso. Valeu. Obrigado. Você não é de sério, eu tô feito. Isso é ótimo, né? Estão comendo esse? Ai, bolo de milho sem glúten. Comemos já. Obrigado.